O poder da vida e da morte estão na língua. Está na língua. Então, o que significa? Que o que eu falar vai causar vida para mim ou morte. Vai me construir, vai me edificar, vai me fortalecer ou então vai me fazer doente, enfraquecido e vou morrer. Depende do que eu falar. Agora, de onde vem a palavra que sai da minha boca? De onde vem a palavra que sai da minha boca? Vem da minha mente. Vem da minha cabeça, daqui dos pensamentos. Ora, se eu tenho os pensamentos de Deus, então eu vou falar as palavras de Deus. É muito bacana. E as palavras de Deus são espírito e vida. Quando eu falo, eu passo vida. E não só passo ou transfiro vida, mas como também eu vivo essa vida. Ora, minha amiga, meu amigo, significa dizer que se a minha mente não está focada na palavra de Deus, se os meus pensamentos estão voando por esse mundo afora, se os meus pensamentos estão atraídos por esse mundo, e eu falo as palavras do mundo, e eu falo os pensamentos fúteis, vazios e vãos desse mundo, Então, eu vou provocar morte em mim mesmo, eu vou adoecer, a minha alma vai adoecer por causa das palavras frágeis, fracas, débeis, que sairão da minha boca. Então, a vida e a morte estão na palavra que eu pronunciar, que a minha boca pronunciar, a minha língua falar. Então, quantas pessoas estão me assistindo agora, nesse momento, e pensando em se matar? Se matar por quê? Porque a vida tem sido um inferno, uma vida desgraçada. Casamento destruído, filhos nas drogas, pais separados, desemprego, dívidas, drogas, enfim, uma vida infernal. Aí, a pessoa diz assim, eu não sirvo para mais nada, a minha vida não tem valor. Olha só, olha só, ela começa a falar para si mesma, às vezes ela não fala para os outros, mas ela fica pensando, a minha vida não tem mais jeito, sabe? Eu sou um caso perdido, só morrendo mesmo. Pois bem, quando ela fala assim, ela está ouvindo as palavras que vêm da mente dela, inspiradas pelo diabo. Satanás, aqui no ouvido dela, fica falando, é, a sua vida não vale nada, se mata de uma vez, vai descansar de uma vez e tal, tal. E aí, a pessoa aceita aquilo na mente e fala, às vezes nem fala, mas pensa e dá força àqueles pensamentos. Ora, minha amiga, meu amigo, pense na sua vida, pense no que você está pensando agora. O que você está pensando é para o bem ou é para o mal? O que você está pensando é bom ou é ruim? Se você estiver pensando o que é bom, então, quando você falar, vai sair coisa boa da sua boca, da sua língua. Mas se você está pensando coisa ruim, com certeza você vai achar um ombro para falar essas coisas ruins, repetir as coisas ruins que estão dentro da sua cabeça e, então, divulgar o que é ruim. Divulgar o que é ruim. Por exemplo, apenas a título de exemplo. A pessoa tem uma inveja de alguém. Suponhamos que você tem a inveja de alguém. Por que você tem inveja? Porque você fica olhando a vida desse alguém e fica, ah, se eu pudesse, se eu tivesse aquilo ali. Puxa vida, por que ele tem e eu não tenho? Então, você começa a nutrir pensamentos do inferno. O diabo sopra na sua cabeça que você realmente não merece, ele mereceu e você não mereceu. E você começa a lamentar. Esse é o problema das pessoas. Esse é o problema da maioria das pessoas. E quando as pessoas vêm na igreja, nós trabalhamos com a palavra de Deus. Por exemplo, agora mesmo, nesse momento, nesse instante, eu estou aqui para falar para vocês da palavra de Deus. A palavra que saiu da boca de Deus. Da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Ela faz o que lhe apraz. Ela traz vida. Ela traz esperança. Ela promove fé, força, coragem, ânimo. Ela promove valentia. Ela faz a pessoa se agigantar. Dentro dela faz nascer um gigante. Porque ela pensa os pensamentos de Deus e repete esses pensamentos, ela se torna um gigante. Veja só. Veja só o que o Senhor Jesus disse. Olha só, presta atenção o que Jesus falou. E que diz respeito a você que está assistindo a essa programação. Por favor, roda aí. Jesus disse assim. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que dará o homem em troca de sua alma? Jesus aqui está falando do valor da alma. O valor inestimável da alma. E a verdade, minha amiga e meu amigo, é que quando a alma descola do corpo, essa alma vê o corpo, vê o seu corpo. Daqui a pouquinho nós vamos ver testemunho, você vai ver o testemunho do rapaz que teve essa oportunidade. A alma dele descolou do corpo dele. E ele viu o corpo lá estirado. Agora, o que ele não fala é que junto do corpo estavam os anjos de Deus e os anjos do diabo. O que ele não fala é que quando a alma descola do corpo, se essa alma, se essa alma ouviu e obedeceu a palavra de Deus, então dois anjos vêm para levar essa alma para Deus, para o paraíso, para o seio de Abraão. Mas se essa alma não deu ouvidos a palavra de Deus, então essa alma é carregada por dois demônios ou mais para o inferno. E aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Depois que a pessoa morre, depois que a alma descola do corpo, aí, minha amiga, meu amigo, não tem mais nada o que fazer por ela. Eu tenho ouvido que muitas pessoas, depois que morrem o pai, os filhos, a mãe, os entes queridos, rezam, fazem missas, fazem promessas, acendem velas e fazem das tripas coração para tentar ajudar aquela alma que descolou daquele corpo. Mas não adianta não. É perda de tempo. Perda de tempo. Morreu, já era. Morreu, não tem mais jeito. Quando eu perdi a minha mãe, a minha saudosa mãe, meu pai também, quando eu os perdi, eu não pude fazer mais nada. Enquanto eles estavam vivos, ainda havia chance de salvá-los. Eu creio que minha mãe foi salva e eu creio também que o meu pai foi salvo. Mas, se não tivessem sido salvos, não ia resolver nada eu ficar orando por eles. Não ia resolver nada eu ficar intercedendo a Deus pela alma deles. Por quê? Porque ao homem está ordenado morrer. Uma só vez. E depois disso, vem o juízo. Então, a pessoa que descolou, a alma que descolou do corpo, se essa alma ouviu, praticou, obedeceu a palavra de Deus, ela vai ter a vida eterna. Ela vai ter a vida eterna com Deus, obviamente. Só que, se ela não ouviu a palavra de Deus, não deu atenção à palavra de Deus, então, a alma dela vai para o inferno e ninguém vai poder fazer nada. Aí, vem aquela perguntinha. Vem a perguntinha. Bicho, como é que eu sei que a minha alma vai para o céu? Como é que eu sei que a minha alma não vai para o inferno? É simples você saber. Como é que é a sua vida atualmente? Como é que é a sua vida hoje, agora, nesse momento? A sua alma é alegre? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Você está de bem com a vida? Você está de bem consigo mesmo? E, sobretudo, com Deus? Você está em paz com a sua consciência? Está em paz com Deus? Então, a sua alma tem a salvação. Se você permanecer assim, você manter esses pensamentos consigo. Porém, se a sua alma sofre... Por exemplo, você é uma pessoa depressiva. Você vive com depressão. O que é a depressão? A depressão é um espírito que sufoca a alma da pessoa. Então, se a alma está sendo sufocada por um espírito, é porque esse espírito imundo tem acesso a essa alma. Ora, se essa alma descolar do corpo com depressão, não tem salvação para ela mais. Então, nós estamos trabalhando com toda a nossa força para resgatar o maior número possível de pessoas, ou melhor, de almas, que estão à beira do precipício, que estão esperando, esperando um motivozinho qualquer para se julgarem de um precipício e se matarem. Só que, se essa alma ou essa pessoa se matar, ela vai sofrer infinitamente muito mais e por toda a eternidade lá no inferno. Porque, se aqui na Terra, que ela tem vida, que ela tem o corpo, que ela tem a vida, que ela tem a opção de escolher a vida ou a morte, ela tem opção. Ela tem a opção de escolher a vida. E quer a morte? Não tem jeito. Se ela se matar, já era para a vida dela. Escute o que eu estou falando, minha amiga e meu amigo. Nós não estamos brincando de igreja, não. Nós não estamos brincando de religião, não. Nós estamos professando a palavra de Deus. Jesus fala sobre a alma. Que a alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e a sua alma se perder. Porque o corpo tem um prazo de validade. Não é verdade? O corpo tem um prazo de validade. Mas a alma não. A alma vive por toda a eternidade. Se a sua alma vive sofrendo agora, nesse momento, e você se mata, você vai continuar sofrendo em escala infinitamente maior. porque lá no inferno não tem noite de sono. Lá no inferno não tem direito de dormir. Ninguém descola. Ninguém consegue descansar. Ninguém consegue tomar um remédio para dormir. Não tem remédio para dormir. Lá a alma fica sofrendo exatamente mil vezes pior do que está sofrendo aqui na Terra. É por isso que Jesus fala que aproveita o sujeito ganhar todo o mundo, ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar sucesso, ganhar medalhas, e etc, etc. Ganhar tudo nesse mundo e perder a sua alma. O que dará você, minha amiga, meu amigo, em troca da sua alma? da alegria que Deus quer dar para a sua alma. O que você dará? Ah, bispo, eu daria tudo que fosse possível para ter sossego, para ter um pouquinho de paz, para ter o direito de viver e ser um pouquinho feliz. Eu daria tudo. Pois é, isso é de graça. O que você tem que dar, a salvação da sua alma é de graça. Mas o que você tem que dar em troca dessa alma é você obedecer a palavra de Deus, é você pensar como Deus pensa, é falar como Deus falaria se estivesse no seu lugar. Ora, nós estamos aqui tocando a trombeta. Quem quiser ouvir a palavra de Deus e obedecer, vai ter vida, e vida eterna. A sua alma vai ser feliz. Aí quem não quiser ouvir, vai sofrer. Por exemplo, a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo, da alma. Olha nos meus olhos. Vou tirar o óculos agora. Olha os meus olhos. Você vê tristeza em mim? Você vê agonia em mim? Você vê uma alma triste, abatida, depressiva em mim? Você não vê isso. Você não vê. Claro que você não vê. Pelo contrário, o meu rosto exterioriza o que há dentro de mim. A morte já foi vencida. Eu já venci a morte. Jesus disse, aquele que crê em mim, que vive, crê, que obedece a minha palavra, ainda que morra, viverá. Então, a morte não tem poder sobre a minha vida. O diabo não tem poder sobre a minha vida. O inferno não tem poder sobre a minha vida. Nada que existe de ruim, inveja, maldição, pragas, bruxarias, feitiçaria, nada tem poder sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque um dia eu ouvi esta palavra, a palavra de Jesus. E eu a abracei, eu a agarrei, eu casei com ela e eu assumi essa palavra. Há 55 anos que nós vimos pregando, anunciando, profetizando, falando sobre essa palavra. Sabe por quê? pra tentar ganhar a sua alma, minha amiga e meu amigo. Pra tirar esse desgosto que você carrega aí dentro do peito. Pra arrancar essa falta de paz, esse desassossego, essa infelicidade. A felicidade minha não está no meu casamento, não. Eu sou muito feliz com o meu casamento. Eu sou muito feliz com as minhas filhas. eu sou muito feliz com os meus filhos. Mas a minha felicidade não está nos meus filhos, não está no meu casamento, não está no meu trabalho, não está em nada, a não ser aqui dentro de mim, que é a palavra de Deus. Então, a palavra que eu falo pra você, eu aplico na minha vida. Eu aplico na minha própria vida. e eu sou muito feliz. Independentemente dos problemas, independentemente das difamações, independentemente das injustiças, independentemente das perseguições, independentemente do que as pessoas falam, deixam de falar. Não, eu estou nem aí. Eu sou feliz e ninguém vai arrancar isso de dentro de mim. porque a palavra de Deus está aqui dentro da minha cabeça e essa palavra eu a confesso com gozo e alegria e levo, procuro levá-la, transferi-la, passá-la, repassá-la para aqueles que têm juízo. Se você tem juízo, abrace a palavra de Deus, use a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, mas não só tome conhecimento dela. Você tem que praticar, porque se você não praticar a palavra de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Então, a prática da palavra de Deus é confissão. Quando eu confesso a palavra de Deus, eu estou confessando a palavra que saiu da boca de Deus e que não pode voltar vazia. Então, você que está aí gemendo, sofrendo, daqui a pouco nós vamos fazer oração para você, para que essa desgraça, essa maldição que está aí dentro, sufocando a sua alma, saia e você seja livre. Deus, minha amiga, meu amigo, é grande, é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele não faz coisa pequena. E tão perfeito, e tão perfeito, 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 Ele não faz nada imperfeito. Então, quando a gente se agarra a esse Deus por meio da sua palavra, nós agarramos a vida, nós vamos assistir o testemunho desse rapaz que um dia ouviu a palavra, um dia teve fé na palavra, mas deixou a palavra para se agarrar ao mundo. Olha só o que aconteceu com ele. Olha só o que aconteceu com ele. Você vai ver agora o resultado de quem um dia confessou a palavra e depois negou essa palavra e caiu na gandalha do mundo. Vamos assisti-lo. A pior escolha que eu fiz na minha vida foi deixar o Espírito Santo se apagar dentro de mim e eu não cuidar da minha alma. O meu nome é Sérgio Rose. Eu cheguei na igreja com família de pais separados, sofrendo muito, tendo uma vida muito desgraçada, de miséria. Então, toda aquela perturbação que eu tinha, aquela vontade de se matar, aquela questão que vinha tentando me matar, aquilo foi acabando e conheci quem era realmente o verdadeiro Senhor Jesus. E dali, Deus foi me usando e eu fui levantado obreiro e isso, então, para mim, foi o maior sonho da minha vida porque era aquilo que eu queria, a ganhar almas. Então, eu não medi esforços para nada. Eu comecei a doar para as pessoas e deixar de ler a Bíblia para mim, a deixar de buscar o Espírito Santo para mim. Eu deixei a correria, eu deixei o trabalho tomar conta 100% de mim. E isso começou a me afetar. E ali, eu comecei a ver que a minha base, que era buscar o fortalecimento, que a minha chama do Espírito Santo, ela estava se apagando. e o fato de eu estar frio, apareceu uma pessoa, eu acabei saindo com essa pessoa, eu acabei me adulterando com essa pessoa e naquele, no dia seguinte, eu vi a burrada que eu tinha feito na minha vida e ali começou o meu sofrimento. Aquilo que eu condenava, que era o errado, eu comecei a achar certo. mesmo eu sabendo isso não está certo, mas aquilo não pesava tanto, porque eu comecei a viver como se eu nunca tivesse conhecido a Jesus. E ali eu comecei a entender o que é a pessoa não ter Deus e estar sozinho. Eu lembro que muitas vezes eu começava a falar com a parede, porque não tinha ninguém para conversar. Comecei a conhecer a prostituição e aí começou o cigarro, logo começou o rachixe e quando eu fui ver eu já estava já vivendo uma vida que não era a vida que eu levava, era uma vida totalmente errada. Então, a carne, os prazeres da carne são bons, não são ruins, são ótimos e aquilo foi me enganando, espiritualmente falando. Então, eu comecei a me tornar uma pessoa sem sentimento. Eu lembro que teve pessoas da minha família que faleceu, que eu fiquei sabendo que pra mim tudo faz, não tinha mais sentimento. Eu não conseguia ver a igreja, é como se a igreja universal não existisse. Ligava a televisão que vinha a programação da igreja e eu lembrava. Poxa, a igreja. Mas aí eu queria voltar e vinha a vergonha. Porque era onde as pessoas me conheciam. O que eles iam falar, o que eles iam dizer tinha dentro de mim que ele não iria me aceitar novamente. Que passou a minha chance. Olha, tá vendo? Vocês estão assistindo? As pessoas estão mais preocupadas com o que os outros pensam a respeito dela do que elas mesmas. Esse é o grande problema. Isso é o orgulho. É o desgraçado orgulho. A pessoa é tão orgulhosa, tão orgulhosa que elas ficam que elas ficam com vergonha do que os outros vão falar e nem sabem se vão falar, mas elas ficam com vergonha. Elas não estão preocupadas com a sua própria alma. Elas não estão preocupadas com o que Deus está pensando dela. Estão preocupadas com os outros. Oh, meu Deus do céu. Olha quanta burrice. Olha quanta ignorância. Quanta estupidez. Sabe por quê? Porque pensou errado. Pensou de acordo com o mundo. Pensou de acordo com o diabo. E isso é que faz as pessoas tomarem, fazerem suas escolhas erradas. E é claro, é óbvio que ele deve ter colhido o inferno, um pedacinho do inferno. Ele deve ter experimentado um pedacinho do inferno. Mas, é claro, a gente vai saber que ele voltou. Mas, voltou como? Voltou de rastros. Voltou arrastado. Voltou arrastado pela dor, pelo sofrimento, pelo inferno. Mas, voltou. E Jesus disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, você pode voltar do jeito que você quiser, do jeito que você estiver. E não se importe com os outros. Não olhe para os outros. Porque os outros não vão ser salvos por você. Você não vai ser salvo por causa dos outros. Você vai ser salvo quando você determinar, quando você confessar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e obedecer a sua palavra, a sua voz. Vamos dar continuidade, então, a esse testemunho, por favor. que jamais um dia eu iria ter novamente. Então, é como a gente, como eu olhasse aquela fotografia antiga, né? De um passeio bonito, né? De umas férias bonitas que você olha como uma recordação. Era isso que eu tinha. E foi quando, chegando próximo de casa, eu estava a 200 por hora, eu colidi com um poste. hoje eu sei que eu morri. A minha alma descolou do meu corpo. Porque parecia uma eternidade e eu vi o meu corpo. Eu vi o meu corpo todo ensanguentado, todo jogado ali. E ali, naquele momento, passou um filme na minha cabeça. De tudo o que eu fiz, desde quando eu tinha nascido até aquele momento. Mas uma coisa que marcou muito que tu é. Falei assim, agora eu posso ir para o inferno. Só que ali, eu vi que era Deus falando para mim, nossa, Sérgio, eu quero a tua alma. Eu tinha muita saudade. Porque quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu remetia todo o meu passado. O passado gostoso. O passado que eu era feliz. Era quando eu buscava a Deus. Era quando eu falava a Deus toma a minha vida. Entra dentro de mim. Cuida de mim. O que me dava mais saudade era o fato de você estar amparado. E aquilo, para mim, serviu como um puxão de orelha para mim mesmo, dizendo, Sérgio, aproveita enquanto você tem chance. Foi ali que eu comecei a buscar por Deus. e eu lembro até hoje que um dia eu cheguei meio-dia na igreja. Acabou a reunião, todo mundo foi, eu fiquei sozinho, eu cheguei no altar e eu orei bastante. Foi eu dobrar os meus joelhos lá no altar. Eu lembro até hoje que quando eu dobrei os meus joelhos ali no altar e eu pedi perdão a Deus de ter me afastado dEle. Porque eu sei que Ele deu a vida dEle por mim, Ele sofreu por mim. Eu falei assim, meu Deus, eu não quero sair nunca mais do Teu altar. Não da igreja, do altar, da vida com Deus. Porque a vida começou a não ter mais sentido se eu não tenho o Espírito Santo. Porque quando uma pessoa tem o Espírito Santo, é uma coisa que só quem tem sabe. e literalmente, não é só ter, é sempre manter essa chama acesa. E hoje eu agradeço muito a Deus por Deus ter conservado a minha vida. Porque hoje eu poderia estar no inferno. Hoje eu poderia estar sofrendo e aqui eu seria só uma lembrança. Como assim tem gente querido os meus que eu já, hoje faz um ano que morreu, hoje faz cinco anos. Eu poderia ser isso. E Deus me deu essa oportunidade. E quando eu vi que Deus literalmente Ele nunca tinha virado as costas para mim, mas sim eu, eu me lancei com tudo. Eu comecei a ver tudo aquilo que eu tinha feito de errado. E ver com uma forma que Deus ali estava me esperando. Que Deus ali naquele momento Ele só estava esperando eu chegar até Ele. Eu me lembro que foi até no templo. Eu vinha me preparando muito para aquela reunião tão esperada na inauguração do templo. E quando eu lembro que nós chegamos aqui às cinco horas da manhã com a expectativa e ali me preparando, eu sei que quando o bispo começou a buscar Deus Ele veio tão forte dentro de mim. Eu me tornei um gigante novamente. Hoje minha maior fortuna ou minha maior riqueza é ganhar almas. Porque eu sei que o meu tesouro está lá em cima, não está aqui. Só que aqui Deus me abençoou também. Eu tenho um casamento abençoado, a gente conseguiu resolver muitos problemas que nós tínhamos no passado. Hoje eu vejo os meus filhos encaminhados na presença de Deus. Hoje eu tenho condições de levar meus filhos aonde Ele quer. Hoje eu tenho casa na praia, tenho apartamento, tenho bens, mas o meu bem maior é o Espírito Santo. Porque nesse mundo a gente não leva nada. O que a gente leva é a nossa alma para Deus. Esse dia 27 é uma grande oportunidade para essa pessoa. Lá atrás, se eu tivesse esse dia, eu não iria perder. Nós estamos promovendo o dia 27, o último domingo deste mês, em todas as igrejas universais do Reino de Deus em todo o planeta. Em todo o planeta. Para aglutinar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desorientados, aqueles que um dia tiveram uma experiência com Deus. Foram curados, foram libertos, tiveram suas vidas econômicas restauradas, suas vidas familiares restauradas, mas para cuidar dos negócios, deixou um pouquinho de lado a fé, deixou um pouquinho de lado os pensamentos de Deus. E aí, caíram e estão perdidos por aí. Estão dizendo, meu Deus, o que eu faço para me reencontrar contigo? Para ter o que eu tive antigamente? Ou para ter um encontro contigo? porque para muitos no dia 27 será um reencontro, mas para outros tantos será um encontro verdadeiro, o derramamento do Espírito Santo. Porque esse dia 27, domingo, sem ser esse da outra semana, esse dia 27 é para que todos recebam o Espírito de Deus, o Espírito da saída, o Espírito da solução, o Espírito da vida, o Espírito que guiou Jesus por toda a sua vida, o Espírito Santo. Então, o dia 27 será marcante na vida daqueles que dizem, eu estou perdido, estou desorientado, não sei o que fazer. E se, por acaso, você é aquela criatura muito orgulhosa, muito, muito orgulhosa, e diz assim, ah, eu não sei se eu vou, porque eu não sei o que vão falar de mim. Ah, ninguém está nem aí para você, sabia? Ninguém está nem aí para você. Ninguém está observando você, cada um cuida de si. Na Igreja Universal é assim, nós chamamos, fazemos o convite, fazemos o movimento e as pessoas vêm por conta das suas necessidades pessoais e ninguém está se importando com ninguém. eu lembro que, às vezes, vem um artista, um artista renomado, uma pessoa, um ilustre, uma pessoa conhecida na sociedade, vem na igreja e, às vezes, bota um chapéu, bota uma roupa, assim, bem simples para se identificar só com o povão e não ser reconhecido, como se o povo desse atenção. não. Inclusive, uma vez, o Silvio Santos, nosso amigo, ele foi na igreja, lá no João Dias, ele foi lá e ele estava com receio de ser abordado pelas pessoas. Ele foi, participou da reunião e ninguém falou nada, nem notou a presença dele. minha amiga, meu amigo, quando a pessoa vem na Igreja Universal, ela vem como se fosse lá num hospital, num pronto-socorro, ela vem em busca de socorro, ela não está nem aí para as outras pessoas, ela quer se curar, ela quer se libertar, ela quer uma chance. Então, não fique dando vazão a esse pensamento fútil e inútil, porcaria. Ah, o que vão falar? O que vão pensar de mim? ninguém vai pensar nada de você. E se pensar, o que vai adiantar? Se pensa, se não pensa, qual a diferença? Minha amiga, meu amigo, seja inteligente. Só um pouquinho. Eu peço que você seja inteligente. Só um pouquinho. Dê uma chance para Deus, porque ele está aí do seu lado. Ele sempre está com você, mas enquanto você não estiver com ele, ele não pode fazer nada com você. É preciso que você se jogue nos braços dele. E no dia 27, nós teremos essa campanha da descida, do derramamento do Espírito Santo. Será um avivamento em todo o trabalho da Igreja Universal do Rei de Deus. Dia 27, pela manhã, tarde, à noite, o dia inteiro, as reuniões vão correr da seguinte forma, nós vamos buscar, nós vamos arrebentar, nós vamos rasgar a alma, o coração, nós vamos colocar toda a nossa força para que você se reencontre com Deus. Graças a Deus. O mundo que vivemos e convivemos está repleto de falsas promessas. O seu brilho atrai, engana e arranca da sua vida algo que tanto você procura, a sua paz de Espírito. Essa é a situação de muitas pessoas que resolveram se afastar dos caminhos da fé. Deixaram de orar, de jejuar, de ir à igreja. Devagarinho, abandonaram a Deus. Talvez você esteja assim ou conhece alguém nessa situação, perdida e sem rumo, mas lá no fundo, com saudades e querendo experimentar novamente a paz de Espírito que o mundo não pode dar. Pensando em você, que está longe de Deus, a Universal irá promover um grande reencontro para todos que se encontram afastados. Não importa a sua denominação, se você reconhece que precisa voltar ou está na igreja, mas está perdido, o dia 27 de janeiro ficará marcado para sempre na sua vida. Dia 27 de janeiro, o grande domingo do reencontro no Templo de Salomão ou na Universal mais perto da sua casa. Olha, minha amiga, meu amigo, deixa eu falar uma coisa com você. Presta bastante atenção. Esse movimento para o dia 27 é uma direção do Espírito Santo. É Ele que nos inspira, Ele que nos dá a direção, é Ele que instrui no caminho que nós devemos andar. E Ele está fazendo isso, Ele fez isso, para que nós pudéssemos arrastar o máximo possível de pessoas. Você era uma pessoa crente de outra igreja, de outra denominação, mas esfriou, diminuiu a sua fé, você abandonou por algum pecado, seja lá o que for, o motivo não interessa. O que interessa é o seguinte, você está afastado, afastado do Altíssimo, do Espírito Santo, então, você vai ter oportunidade, porque esse convite vem de Deus, vem do Espírito de Deus para você. E tantos quantos estão assistindo essa programação ou que vão assistir, todos os que estão afastados são convidados, são muito bem-vindos em qualquer igreja universal do Reino de Deus, você vai lá e, nesse dia 27, marque, determine, faça isso, firmar na sua mente e não esqueça, dia 27 vai ser o dia de você começar tudo do zero, vai zerar a sua conta negativa com Deus e vai começar uma conta positiva com Ele. Ele que nos inspirou para convidá-lo para esse dia 27 e você, obviamente, que tem juízo, vai vir, tá bom? Vamos assistir mais um testemunho de alguém que teve uma experiência com Deus, mas, por uma razão, por outra, deixou e voltou. Vamos assistindo. Meu nome é Felipe Souza Santana, tenho 25 anos. Meus pais tinham um exemplo de casamento, eu tinha um exemplo de família. Eu não tenho como falar que eu tive uma má estrutura, que eu não tive, mas, desde pequeno, sempre fui uma pessoa muito vazia. Eu me sentia o menos prezado, eu era o último dos últimos. Aí, um dia, minha tia me convidou para ir para a igreja. Minhas tias já frequentavam e, um dia, ela me deu um convite e eu fui com ela, sem pretensão nenhuma. Ninguém sabia do que acontecia comigo. Eu simplesmente fui. Peguei o convite e fui. E eu continuei indo para a igreja de curiosidade, porque na terça mesmo o pastor deu um estudo fechado e ele falou assim que não era para abrir em casa, era para abrir na quarta-feira na igreja. Aí, eu peguei. Eu falei, então, se eu peguei, eu vou ter que ir na quarta-feira. Aí, na quarta, eu fui sozinho. Nisso, eu fui no domingo, fui na terça novamente e, assim, eu fui começando a pegar firme. Eu busquei crescer dentro do grupo jovem, crescer dentro da igreja com o intuito de ser obreiro, de ter um uniforme, não com o intuito de ser servo de Deus. Eu queria que Deus me servisse para mim poder servir Ele. Então, eu comecei, eu fazia as coisas na igreja, mas em troca de um reconhecimento, um reconhecimento do meu líder, um reconhecimento do meu pastor. O fazer a obra era preencher o meu ego, preencher aquele vazio que eu tinha antigamente de ser o menor. Aquilo me fez querer ser grande, mas não grande para Deus. Jejum não existia. Era raríssimo eu fazer. Depois que eu comecei na obra, para mim, jejum era, como eu posso falar, era uma coisa muito extraordinária. Era um momento muito, assim, tinha que ser uma coisa muito forte e eu fazia ainda relaxadamente, não fazia do jeito correto. O ato de ir para a rua evangelizar era para quem queria se levantar do obreiro, para quem ainda estava começando na obra, que eram as primeiras práticas. Para mim, não precisava mais, porque eu já tinha alcançado supostamente o Espírito Santo, já tinha conseguido a minha libertação. Então, eu não precisava mais daquilo. Eu comecei, nessa época, eu comecei a fazer faculdade, comecei a estudar e eu comecei a achar tudo aquilo muito bonito. As pessoas saíam da faculdade e iam para o bar beber, conversar. E eu falava, poxa, eu tenho 18 anos, por que eu não posso fazer isso? Eu estou lá dentro da igreja, estou fazendo a vontade, estou na igreja, mas aquilo, para mim, já tinha perdido o encanto. O altar, para mim, já não era o lugar que eu tinha que estar. Eu tinha que estar ali junto com o pessoal da minha idade, fazendo as coisas que o pessoal da minha idade fazia. Aquilo foi enchendo meus olhos. No domingo de manhã, eu assisti a reunião, subi no altar e falei, pastor, não quero mais. E o pastor ainda perguntou, o que aconteceu? Eu falei, nada, pastor, eu só não quero mais, eu vou cuidar de mim. Eu usei a desculpa que eu ia cuidar da minha alma. E daquele dia, daquele domingo, nunca mais eu apareci na igreja. Minha vida começou a ser trabalhar, trabalho, bebida e prostituição. Eu saía do serviço, eu abandonei a faculdade, saía do serviço, minha vida era samba, era cerveja, era balada. Nessas baladas, nesse samba, eu comecei a conhecer homens e eu comecei a me envolver, comecei a ter curiosidade de saber como era. E nisso, eu comecei a me envolver com homens, comecei a ter relacionamentos. Foi onde eu conheci amizades e essas amizades eram pessoal que era de candomblé, de umbanda e eu comecei a frequentar. E eu comecei a achar aqueles rituais, aquelas festas, algo assim, incrível. Eu achei a coisa mais linda desse mundo. E foi quando eu fiz um pacto com uma pombagira. Eu falei para ela, você pode fazer o que você quiser comigo, mas você vai ter que me dar o que eu quero. Assim foi o meu auge, foi onde eu frequentei os melhores lugares, foi onde eu conheci pessoas muito importantes, foi onde eu me envolvi com todos os tipos de pessoas que possam se imaginar. Foi nesse momento que eu conheci a cocaína. Foi onde uma vez eu usei para curtir uma balada, aí depois eu usei para curtir outra balada e eu comecei a usar para trabalhar porque aquilo me deixava acordado, aí eu comecei a usar para não dormir, porque eu tinha que trabalhar à noite, eu tinha que ficar acordado de dia para trabalhar e à noite para ir para a balada, eu comecei a usar cocaína dois pinos por dia, foi aumentando para três, a chegar ao ponto de eu usar dezesseis pinos numa noite. E eu comecei a tomar medicamento, só que não tomava um comprimido, eu tomava três, quatro comprimidos. Eu trabalhava, chegava em casa, me dopava e dormia. Era a voz que falava assim, você não vai conseguir, você não tem mais jeito, olha tudo o que você fez, olha o Deus que você abandonou, olha você abandonou Deus e começou a fazer as coisas para mim, para você não tem mais salvação, você está condenado, você não tem mais o que fazer. A sua alma já é minha, porque eu via vultos, eu falava com gente que morreu, eu andava na rua, eu trombava com o espírito, às vezes eu se desviava, não tinha ninguém na calçada, mas parecia que eu estava desviando de alguém, porque eu via eles vindo na minha direção falar comigo. E foi onde foi a minha primeira tentativa de suicídio, que eu tentei me jogar de cima de uma ponte, mas eu não consegui. Foi onde eu peguei um punhado de medicamentos e eu ia tomar. Eu ia tomar. Nessa hora, eu abri meu Instagram e eu vi uma mensagem do Bispo André Cagio. Ele falou assim, você que vai tentar se matar, você que precisa desabafar, me manda uma mensagem antes de você fazer qualquer coisa. E eu mandei a mensagem para ele, eu pensei assim, eu vou mandar, se ele não me responder, eu vou me matar. E de imediato, o Bispo me respondeu. Ele falou assim para mim que eu já conhecia o caminho, eu precisava só de ajuda para andar nesse caminho. E se eu poderia vir até aqui, o templo, para ele me atender. E eu vim. Eu não sei como eu cheguei aqui, eu não lembro como eu cheguei, eu não lembro como foi o início da reunião, nem a hora que eu passei mal. Eu coloquei o desejo por homens. Homossexualismo? Sim. Ele é viciado em cocaína. Ele não ia tirar a vida dele. Eu ia matar ele. Você ia matar? Ia. Mas aí, por que você não conseguiu? Pronto, maldita hora que ele viu aquela mensagem sua. Vocês todos vão para o inferno agora. Em o nome do Senhor Jesus. E ali foi a paz que eu procurei tanto tempo, naquele minuto que o bispo me libertou, eu senti. Tive a consciência naquele momento que do meu jeito não dava certo. Então, já que do meu jeito não dava certo, a partir daquele momento eu entreguei minha vida no altar e falei para Deus, faz do seu jeito. É sua. A minha vida é sua. Faz do jeito que o Senhor quiser, eu só vou obedecer. Dessa vez eu vou obedecer. Dessa vez, até os detalhes pequenos da reunião, quando o bispo fala para levantar a mão, eu vou levantar a mão, quando ele mandar abaixar, eu vou abaixar. Eu falei para Deus, eu reconheci para Deus que eu era arrogante. Deus, eu reconheço para o Senhor que eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, eu sou prepotente, eu reconheço para o Senhor que tudo o que eu fiz foi para a minha glória, não foi para a glória do Senhor. Mas dessa vez eu preciso de ajuda. Abri mão de tudo aquilo que me afastava, drogas, amizades, relacionamentos, eu troquei de telefone e eu não, eu me afastei de tudo. Eu me isolei para cuidar de mim. Chegou a Fogueira Santa em prol do Espírito Santo, que foi a Fogueira Santa do Monte Carmelo. Lá, eu vi ali a oportunidade de eu fazer o que eu nunca fiz para Deus para receber o que eu nunca tive. e no primeiro dia que foi passada a campanha, eu abracei. E ali foi onde eu fiz o meu sacrifício. Foi onde eu sacrifiquei o físico, sacrifiquei pagamento, sacrifiquei coisas que eu tinha adquirido para mim, que era de apreço meu. E acima de tudo, eu sacrifiquei o espiritual, coisa que eu nunca tinha feito. Eu sacrifiquei com jejum, eu sacrifiquei com orações de madrugadas, orações durante o dia, com propósito. E no dia 2 de dezembro, eu estava buscando, estava na igreja, buscando, e o pastor da igreja falou assim, você que não tem o Espírito Santo, vem aqui buscar do meu lado. E aquele dia, eu fui para a igreja decidido. E eu comecei a buscar, e eu lembro que eu comecei a chorar, e eu comecei a falar com Deus, e aquilo me trouxe uma alegria muito grande. E o pastor falou assim, você que crê, receba agora o Espírito Santo. E nesse momento, eu recebia uma alegria que eu não sabia explicar. Ao mesmo tempo que eu chorava, eu queria sair dali e gritar para todo mundo. E aquilo foi a maior glória da minha vida. Eu finalmente encontrei aquilo que eu estava procurando durante todo esse tempo. No momento que o Espírito Santo desceu sobre mim, eu entendi que não era a minha vontade. Não era do meu jeito, não era da minha maneira. Era da vontade de Deus, da maneira de Deus e da forma que Ele pedia. Por mais que em mim doe-se, mas tinha que ser do jeito dEle. Hoje eu sou uma pessoa realizada espiritualmente, principalmente espiritualmente. financeiramente, na vida familiar. Mas o que me completa, o que... Se Ele só tivesse me dado a presença dEle dentro de mim, já estaria bastante. Já seria o suficiente. O Espírito Santo hoje é o ar que eu respiro. É um motivo que me faz acordar todos os dias e dormir todos os dias. É por Ele, para Ele e por Ele que eu faço tudo. Hoje Ele é o meu melhor amigo, o meu companheiro, o meu instrutor, o meu corretor. hoje Ele é o amor da minha vida. Que querido... Ai querido e amado, eu te louvo e agradeço pelo privilégio de poder... de poder falar contigo. de poder exprimir a minha gratidão pelo que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo. Mas eu quero te pedir, eu quero te suplicar em favor dessa gente que nos assiste nesse momento, gente que está gemendo, gente que está desesperada, gente que está pensando em se matar, gente que está pensando picuinhas. Ó meu Senhor, penetra o Teu Espírito, penetra o Teu Espírito, o Espírito que o Senhor nos tem dado, o Espírito da Tua Palavra, o Espírito da Tua Promessa. Penetra o Teu Espírito agora nesse corpo franzino, enfermo, doente, oprimido, perturbado, esse corpo cheio de depressão. Ó meu Deus, penetra o Teu poder e que esses desgraçados Espíritos saiam agora da vida dessa criatura em nome do Senhor Jesus. E toda a maldição e toda a tristeza e angústia saiam também em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os que querem e creem, digam amém e graças a Deus. Se você pensa que nós diminuímos o ritmo do trabalho para os deprimidos, as pessoas que têm depressão, está muito enganado. Nesta sexta-feira, ao meio-dia, nós começamos um trabalho especial só para deprimidos, aqui no Templo de Salomão. Ao meio-dia em ponto. e em todas as igrejas universais do Reino de Deus, você pode ir e não importa o grau de depressão que você está sentindo ou está vivendo, você vai ser liberta. Esta sexta-feira, a partir desta sexta-feira, sua vida vai mudar. Você que está deprimido. Tá bom? Qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, nesta sexta-feira, ao meio-dia, uma reunião especial só para pessoas deprimidas. Você será bem-vinda. e você não tem que pagar nada. Em três minutos, em três minutos, sem tratamento, sem remédio, sem internação e de graça, você ficará livre dessa depressão. Essa é a proposta para esta sexta-feira, ao meio-dia, em ponto, em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos. Até amanhã. E nós estaremos nessa emissora através dela. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.